Desde o dia em que você chegou, você faz da minha vida mais leve, me arrancando gargalhadas como se não fosse difícil me fazer rir. O tempo irá te mostrar ainda mais o quanto eu sou grato a você por estarmos aqui hoje. Tem gente que recebe Deus quando canta, amor, eu recebo meu Deus quando estou com você. Te amo. Obrigada por me ensinar o real significado do amor. Logo eu que sempre achei saber de tudo. Você chegou e me desmontou inteira, justo na hora que eu mais imaginava estar no controle do meu destino. Você me mostrou sutil e pacientemente que éramos sim feitos um para o outro. E agora um beijo. I woke up to the morning sky first Baby blue just like VVS Shaking leaves back down To the brown, 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 brown Until I'm clean Vem, 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 Sua oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de Calvão, alô, galera de Peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Calvão, alô, galera de Peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de Calvão, alô, galera de Peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Cris no beat, máquina de rede Ana Castelo e Cris no beat Quem gosta de rodeio bate Alô, galera de Calvão, alô, galera de Peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão